Já vem logo com o Belo. Logo do Belo, hein? Seu ídolo. Eu gosto do Belo demais, mas também gosto muito do Denilson. Mas ele tá enrolado ainda nessa história aí, né? Eita, cara. Essa dívida, essa pendência aí com o Denilson. Imagina quem gosta dos dois. Cinco milhões de reais. Porque o Belo, gente, ele tentou na justiça, não foi, Sá? Cancelar a dívida com o Denilson. Mas a juíza foi lá e, ó, negou o pedido. E ainda deu um prazo pro cantor. Pois é, olha, o fim de uma das dívidas mais comentadas na mídia pode estar chegando, viu? Os recursos estão se esgotando. E uma juíza negou o pedido do Belo pra cancelar ou diminuir o pagamento. E deu um prazo pro cantor se manifestar. Denilson está ansioso pra receber pelo menos cinco milhões de reais. O Denilson comprou o grupo Soeto. E tempos depois, o principal integrante, o Belo, deixou o grupo para seguir a carreira solo. E essa dívida vai se arrastando aí por muitos anos. Agora ele vai ter que se pronunciar. Não, e o Denilson, ele vai a público. Toda hora que ele é perguntado, ele fala, né? Ele fala, ele questiona, ele expõe mesmo. E fica cutucando ali o Belo pra resolver essa situação. E os dois eram amigos. Que chato, né? Denilson era fanzão do Soeto. Então, ele comprou o grupo. Mas agora a situação ficou insustentável. Anos e anos se arrastando na justiça. Tem que pagar a dívida. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer nessa dívida. É grana, é grana. É grana, é muita grana.